Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Walsh e parece que passaram a mão na tanga do foda. Vamos dar uma analisada aqui no Tampa Pro categoria Open Bodybuilding que acabou de acabar e o vencedor foi o John De La Rosa, que é um cara muito bom, shape equilibrado, só que ele não é aquele atleta que sozinho no Instagram você fala nossa, esse aqui é fantástico, Mr. Olimpia, sensacional. Não, ele tem um shape bom, ele não tem nenhum ponto fraco grave, mas está longe de ter um fator uau, um shape impressionante, tudo isso. Inclusive nessas poses de frente fica com o abdômen todo liso, não fica nada legal. As poses de lá dele vai muito bem, porque ele trouxe uma secura boa e ele consegue mostrar bem o oblíquo aqui na pose, então ela fica bem crisp, né? Só que, cara, a hora que você vai ver mesmo todo mundo junto, aí acaba ficando alguma dúvida, né? Essa daqui é a melhor pose dele, é o duplo bíceps de costas, ele vem com bastante detalhe, bastante maturidade, mas ele nem estava tão grande assim e nem estava tão seco como a galera está falando nossa, o cara estava super seco, não sei o que, ele está bem seco em algumas partes e em outras nem tanto. E foi mais ou menos o que aconteceu com o cara que ficou com a segunda colocação, que é o Mohamed Foda, que só logo nessa primeira imagem você fala uma vítima, o cara é muito maior. E é. Tem braços muito potentes, quadríceps não veio tão cheio quanto da última competição? Não, não veio. Mesmo assim foi mais do que suficiente para confrontar todo mundo ali no palco. Talvez se ele tivesse melhorado um pouquinho o encaixe dessa pose aqui, ia ser uma vitória, vamos dizer assim, incontestável. Mas nesse momento a gente tem uma derrota contestável. Então eu estou aqui no QG Bodybuilding, QG com turismo, que tem aqui essas imagens de todo mundo junto e eu vou falar para vocês, na verdade é desse strap aqui, que é R$29,90. Nossa, Horsepower Pro está demais. Cupom WAST10 em todo o site, meu boné favorito do momento. Dá uma olhada lá, o link e o cupom estão aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma aumentada aqui para a turma? Então vamos lá, você tem aqui o primeiro, o John Della Rosa, o segundo, o Foda, que está com a sunga azul calcinha. Terceiro lugar, Jordan Hutchinson, que a galera estava falando que ia ficar em primeiro com essas pernas aqui. Não tem como, cara, pelo amor de Deus, ele não tem um braço potente, não tem uma perna potente. Ele tem um shape legal e tudo, mas peraí, né? E na quarta colocação ficou o Vlad Churroruco, que é uma aberração na natureza. Se você gosta de aberrações, fica de olho aqui que você vai ficar de cara. Então a principal pose do bodybuilding foi vencida pelo Mohamed. Lógico, a diferença de volume, cara, de braço, de perna, de dorsal, de tudo, frente ao John Della Rosa, é gritante. O Della Rosa, ele conquistou essa vaga, mas ele não vai ficar entre os 15 do Olympia. Ele não vai pegar a classificação, ele vai ficar em 16º, tá? Ele não vai ser um cara competitivo. Em compensação, o Mohamed Foda é um cara que provavelmente vai ficar entre os 15. A diferença de volume é bem grande. E no bodybuilding open, nós estamos falando de nego grande pra caramba. Nós não estamos falando com a linha que parece mais com o Sebum, não sei o que. Aquelas justificativas que a gente dá pra vitória do Diego Galindo, pra vitória do Badurino, essas coisas. Então aqui não tem essa justificativa, aqui é quem se parece mais com o Mutante. E olha aqui ó, parede abdominal muito lisa, não tem o destaque do deltóide, quadríceps tá legal, mas não tá assim. Aí você olha pra o Mohamed Foda e fala, porra, outra categoria, muito melhor. Então nesse momento aqui, o Foda ganhou duas poses, né? Se a gente for fazer o confronto pose por pose, mas uma vitória esmagadora, né? E aí a gente tem as poses de lado, que ele é muito maior, só que o John fica bem na pose, tá com o oblico mais bem encaixado. Vamos fazer de conta que tá 2x1 então. O Foda perde as duas poses de costas, porque o John tá com muito mais detalhe. E o Foda, ele tem aqui uma escoliose, um negócio aqui que não tá muito bom. Só que isso continua deixando o John Delahosa um cara pequeno, não um cara grande, é foda. Aí você quer cara grande mesmo? Olha aqui o Churroruco, meu Deus do céu. Esse aqui é Mutante, cara. É uma aberração. A hora que ele encaixar o shape, melhorar um pouco essas poses, vai ficar complicado. Olha essa pose aqui, aqui tá complicado pra todo mundo, ó. Olha o tamanho do Churroruco do lado dos caras. Meu, essa é a melhor expansão de dorsal do rolê. O... aqui ficou... Pá, vou dizer que a vitória então foi do John em cima do Foda, por causa que a pose do Foda tá muito esquisita. Olha que essa curva aqui, ó. Não tá legal. Mas não foi uma diferença assustadora. Nossa, ele arregaçou nas poses de costas. Não. Tá muito pelo contrário. Essa pose aqui de tríceps, eu acho que o John vence também. Mas o Foda se melhorar um pouquinho aqui, esse oblico já passa na frente, né, bastante. O Churroruco tá com a dificuldade grande de segurar o braço ali, né? Acho que é muita asa. E a gente vê o abdominais e coxa facilmente vencido pelo Mohamed Foda. Tá muito mais impressionante de frente. E o Most Muscular também. E se você for considerar que o bodybuilding open é cara muito grande, muito seco, e mesmo se você for fazer o confronto pose a pose, eu acho que fica claro a vitória do Mohamed Foda, porque ele é muito maior e ele vem numa condição boa. Vem numa condição... Algumas partes o John tá mais condicionado. Especialmente de dorsal. Agora, todas as poses de frente são vencidas esmagadoramente pelo Mohamed Foda, que tá muito grande e tá numa condição legal. Então aí você abre margem pra aquele monte de teoria conspiracional do tipo, é, o Foda já tinha vaga e o John não, o John é brother dos caras, deram uma vaga pra ele, não sei o quê. Tá, eu não vou nem desconsiderar dessa vez uma teoria desse jeito, só que na minha opinião, aquela que você sabe que vale de merda nenhuma, John Della Rosa não pega a colocação no Olympia. E o Mohamed Foda pega com esse shape aqui, que não tava tão bom quanto a versão que venceu a vaga da última vez, agora duas semanas atrás. Então, meus amigos, não foi uma vitória assim... Porra, ficou feio a vitória do John Della Rosa. Não foi nesse sentido. Mas acho que tá claro pra todo mundo que não foi merecido, né? Dá pra justificar? Dá! Mas tem que fazer um pouco de força. É isso, meus amigos morobelos refinados. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa disputa? Você acha que passaram a mão na sunga do Foda? Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente e até o próximo!